Música A Férez em Ação está de volta conhecendo melhor o trabalho de Angela Caruso, esse trabalho fantástico em prol dos animais. E nós vamos antes de tudo agradecer ao apoio cultural das lojas Segue Imagem, que é pioneira em produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site, você vai conhecer toda a linha maravilhosa de produtos. É www.segueimagem.com.br Então, Angela, hoje nós temos uma lei, uma não, nós temos várias, né? Mas no caso de as pessoas, vamos aproveitar todo mundo que está nos vendo, que sabe que existe um animal em situação de sofrimento, e olha, animal amarrado 24 horas por dia numa corrente, é situação de sofrimento, é maus tratos, não é? É a lei 9.605 que cuida disso, o que a pessoa faz? Não, a lei 9.605 que é uma lei federal, ela não tipificou, graças a Deus. Então, tudo que não estiver de acordo com o movimento natural do animal, é sim situação de mal estar, portanto pode-se considerar maus tratos. Se ele não pode andar, ele imprimente, se ele não come, não bebe água. Exatamente, então assim, ele não pode ficar sem comida, ele não pode ficar sem água, ele não pode ficar sem abrigo, ele não pode ficar sem atenção médico veterinária, ele não pode ficar amarrado. Ele tem que andar, ele tem que passear, ele tem que ter a roupinha limpa dele, ele tem que tomar o banhinho dele, todos os cuidados que ele necessita. Do contrário, sim, pode-se caracterizar situação de maus tratos, portanto crime. E aí o que faz? Telefona para algum lugar? Sim, em São Paulo você tem que fazer dois caminhos, em princípio. 1.56, prefeitura. Você é obrigado a denunciar, pegar o protocolo e tudo mais, pedir historinha. E o 181, esse anônimo totalmente, você tem que, isso é, veja, você tem que, antes de fazer a denúncia, abordar essa casa, abordar essa família. Às vezes, você pode resolver com uma boa conversa, com apoio, com ajuda. Às vezes a pessoa até pode entregar o animal. Dizer, olha, tá, não tenho condições de cuidar. Às vezes a pessoa realmente não está consciente, não é, Angelo? Exatamente. Aí você vai, você conversa, oferece ajuda. Porque as pessoas falam muito assim, ó, Ah, se não quer cachorro, por que que tem? Tá, tudo bem, pode ser o caso. Mas não se trata do cachorro do outro, é um ser que precisa de defesa, de atenção, e não pode fazer nada sozinha. Às vezes aquela pessoa não está consciente, ela tem tantos problemas que ela ainda não se tocou. Então você vai e oferece uma ajuda, porque não faz tão bem para a alma, né? Você está absolutamente correta. Eu acho que este é o primeiro caminho, Johnny. O que você falou é isso mesmo. É tentar ver o que está acontecendo, blá, blá, blá. Se você encontrar rejeição, grosseria, você verificar que de fato é uma situação de descaso, aí eu acho que você tem que tomar medidas. Então hoje você tem defensores de animais a todos os lugares, delegacia é complicado, mas tem que ir com a lei 9.605, tem que denunciar mesmo, tem que ligar para o 8.1, você tem que movimentar. Hoje a gente tem meios de comunicação maravilhosos, né? Então você tem do e-mail à rede social, e você já faz uma foto, publica, e pronto. E daqui a pouco essa pessoa está recebendo uma visitinha ou sendo abordada. E esse cachorro sendo livrado desse sofrimento. Angela, no bloco anterior a gente abordou a história do circo, da qual você não bem participou, protagonizou, né? Conseguindo livrar tantos animais do sofrimento. Tem outras histórias assim que te marcaram? Deve ter muitas, né? Mas alguma que você possa destacar para contar para a gente, que tem imagem, foto para mostrar? Então, eu tenho uma série de situações nesse trabalho, né? Uma outra também na região de Parelheiros foi um rodeio, já proibido, porque o rodeio é proibido em São Paulo há muito tempo. E aí eles montaram lá perto de Parelheiros e chovia, e eu entrei no meio da arena antes de começar o Evidente. Deitou na arena? Não, entrei na arena cheia de lama antes de começar o rodeio, e foi complicado, porque foi bem complicado. Eu encarei um sapeludo dos duros e disse, se você fizer, eu vou tirar você daqui, você não vai fazer o rodeio. E aí eu consegui tirar ele de lá também, mas eu enfrentei, ali eu fiquei com medo. Ah, tantas coisas, por exemplo, já roubei cachorro, né, Dione? Cachorro que estava sendo maltratado, você não consegue resolver, vai lá e pega o cachorro. E falo abertamente que eu roubei, e se tiver que roubar, eu roubo de novo. Eu faço a coisa pra roubar o cachorro. Qual foi, assim, o momento mais difícil? Dá pra destacar? Ah, eu tive também vários momentos difíceis, Dione. Eu acho que sempre é difícil, né? E só é legal quando dá um bom resultado. Teve momentos, teve situação em que a gente não teve um bom resultado. Vamos falar, então, dos momentos prazerosos que você tem tido ao longo desses anos. Então, os momentos prazerosos são os momentos em que a gente ganha, se sente vitorioso quando você trabalha pra todos os animais. E esses momentos estão na Constituição de 88, na 9.605, que é a lei de fauna e flora, apesar da pequena pena, no trabalho que a gente está fazendo pelo Brasil, comendo pelas beiradas e logo, logo, o projeto de não ter mais animais em circo no Brasil inteiro, vai passar pelo plenário, são anos, o controle reprodutivo de cães e gatos discutido no Congresso, agora a vitória de termos conseguido aumentar apenas no texto do novo Código, que já virou um PL, e está no Senado, 236-12, nós conseguimos aumentar as penas, então as penas estão muito maiores do que estão na lei atual, na vigente. Essa é uma briga que me dá prazer, uma luta que me dá prazer, me deixa feliz, porque o dia a dia é um compasso. Todo dia... Você se aborrece, aí tem um bom resultado, você fica feliz. Aí você se aborrece em seguida. Eu não sei se você sabe, mas você já reparou que na cidade de São Paulo não tem rodeio, né? Como é que está essa situação em outros... Tem outras cidades em que o rodeio é proibido? É, a situação do rodeio é interessante, esse eu acho que é o lado da inteligência do movimento de proteção animal pelo Brasil, né? Eu faço parte do Fórum Nacional, então a gente tem ONGs pelo Brasil inteiro fazendo um trabalho de inteligência. Mesma coisa do circo, vai se comendo pelas beiradas a questão do rodeio. São Paulo é uma lei antiga, não tem. Algumas cidades não têm rodeio. Mas nós temos o circuito, ainda que é muito forte pelo interior de São Paulo. E temos piores também, né? Nós temos vaquejada, nós temos farra do boi, que é uma luta constante lá do sul. Essas coisas, sabe? Isso puxada, né? E rodeio ainda é uma história. Vamos tentar levar isso pra acabar com isso. Eu espero estar viva, pra ficar feliz. Bom, Angela, com certeza, Angela. Homens praticando maldades já são, assim, um horror. Mas mulheres, não é pior ainda? Porque a mulher, ela tem a maternidade, ela tem os seus sentidos aguçados como protetora, como nutridora. Como é que pode ter mulheres compactuando com tudo isso? E na questão dos rodeios, os produtores costumam dizer que os animais são super bem tratados, que quem sofre são os peões, os animais são tratados, assim, a pondelope. Então, é interessante a pergunta das mulheres. A mulher, ela é muito má. Ela é muito poderosa. Então é que toda história infantil tem uma bruxa perversa, né? Ela é má. Uma rainha má. A mulher é má. O homem é bruto. Às vezes ele comete um ato cruel. Você acha mais fácil conscientizar o homem do que a mulher? Conscientizar, talvez. A sensibilidade feminina é tudo de bom. Mas também, quando ela dá para ser cruel, ela é mais cruel que o bruto do homem. O homem é brutal, bruto. Tem atitudes brutas. Ver mulheres praticando crueldades tão profundas é muito duro para a gente que é mulher. Porém, eu não estranho, porque o grau de maldade feminina vai longe. Bom, quanto a os animais são bem tratados, sim. Dentro daquele conceito de produto, ele é um gerador de dinheiro no evento. Então, no conceito de produto, eles acham que o animal está bem tratado. Agora, assim, eu não vi até hoje nenhum peão amarrar os seus testículos. Boa. Boa. A gente ainda não viu. Porque se eles acham que não dói, né? Prender a parte vasculada, né? Que existe ali. E amarrar bastante. E alguém puxar. Eu acho que seria uma experiência interessante. É por isso que os animais dão aqueles pinotes. Pensa que é o quê? Só porque eles estão em estado bruto, não foram domados. É isso que a plateia pensa, né? Ou quer pensar. A plateia sabe que não é nada. Porque hoje, né, nós temos informação, nós temos meios de divulgação de como as coisas acontecem. Então, você tem que saber o que você está curtindo, o que você está comendo, o que você está vestindo, não é? É. E a gente sabe que tudo isso é balela. O animal, tanto é que a primeira coisa que eles fazem é soltar. Quando eles soltam, o animal para. Então, é balela. Isso é balela. O que me admira ainda é uma sociedade. Achar interessante curtir o sofrimento. Seja ele de quem for. Achar legal curtir a crueldade. O FBI já constatou que os criminosos começam praticando em animais, que você não pode compactuar com nenhum tipo de tortura, de violência, que isso não pode ser diversão, porque, inclusive, treina-se nos mais fracos e depois parte-se para o ser humano. A gente vai ser vítima. É isso que está mais do que provado. A gente caminhou lá para o Senado, nessa luta nossa, estudos, inclusive, mais profundos agora, que demonstram que serial killers começam praticando nos indefesos animais. Infelizmente. E, assim, eu acho que compaixão é algo que a humanidade não pode perder. Para a felicidade da humanidade, para a salvação do nosso planeta, esse sentimento de compaixão não pode ser perdido. Perfeita frase. Para encerrar, infelizmente, eu queria fazer uns dez programas com você. Gente, a Ângela tem muita coisa para contar, né? Mas nós vamos conversar novamente. Mas essa frase realmente é bárbara, porque é a base de tudo, é a base de uma sociedade gostosa de se viver, é a base da paz que todo mundo procura e que todo mundo tem que dar a sua contribuiçãozinha aí de luta para formar. Muito obrigada por ter vindo. Parabéns por esse trabalho maravilhoso. Você costuma deixar contato ou não? Porque o contato, geralmente, o pessoal quer largar cachorro. Ah, eu queria dizer mais uma coisa, Ângela. Você, como assessora parlamentar do vereador Roberto Tripoli, que foi o vereador mais votado em São Paulo, prova uma coisa que eu venho dizendo. Os defensores de animais não são mais meia dúzia faz tempo, né? Sim, mas eu precisava dizer uma coisa. Você está maravilhosa. É um prazer enorme estar com você. essa aproximação que a gente não tem por conta da nossa vida. E eu te agradeço muito por estar aqui. Eu é que agradeço a sua presença, poder apresentar você para mais pessoas e quem já curte, quem já conhece o seu trabalho, ter mais essa oportunidade de estar com você, Ângela Caruso. Muito obrigada a você, que está com a gente sempre. E até a próxima. Obrigada.